Ele tem apenas 9 anos de idade e já passou por 10 cirurgias, acredite se quiser. É quase uma cirurgia por ano. Eu estou do sítio Placas, na zona rural de Itacoaritinga do Norte, para contar a história de José Rian dos Santos Silva, de 9 anos, que mora com a mãe e o padrasto no sítio Alto do Fogo, na zona rural de Vertentes. Porém, também vive na casa de parentes, na zona rural de Itacoaritinga do Norte, no agreste pernambucano. O pequeno Rian nasceu 100 anos, já fez 10 cirurgias e está prestes a fazer a 11ª cirurgia. Há dois anos, eu vim aqui contar a história desse garoto e voltei a pedido da mãe dele, Jacelma Maria, porque ela quer ajuda para suprir as despesas após a cirurgia e ela tem a esperança de encontrar um anjo, um médico que ajude ela a cuidar melhor do filho. Então, para você conhecer melhor essa história, eu estou aqui na casa dos parentes do garoto Rian, vou conversar com a mãe dele, a Jacelma. Voltei aqui, Jacelma. E aí, por que você chamou a nossa reportagem novamente? Porque, mais uma vez, Rian vai precisar refazer a cirurgia, né, que foi feita há quase dois anos atrás, por conta de uma obstrução com a carne chamada cicatriz hipertrófica, o que está dificultando a passagem da sonda, como também a entrada do medicamento. Aí, quando eu percebi, levei ele de novo ao IMIP, o médico pediu para olhar. Quando percebeu que era caso de cirurgia novamente, aí mandou eu correr atrás do medicamento do sangue dele, porque acho que muita gente sabe que há dois anos atrás ele foi diagnosticado com uma doença hemorrágica chamada von Willebrand, que é o que dificulta muito o tratamento dele. Aí, ele faz o tratamento do sangue no hemópolis, do intestino, ele faz no IMIP. Para o povo entender, você conseguiu a cirurgia através do SUS? A cirurgia eu consegui através do SUS. Para ter o diagnóstico da von Willebrand, eu consegui através da outra campanha que você veio fazer, que foi feito todos os exames, aí quando foi descoberto o problema hemorrágico que ele tinha, o médico mesmo, particular que a gente estava, encaminhou ele para o hemópolis em Recife e ele mesmo marcou uma consulta, onde a gente está lá até hoje fazendo tratamento. De dois em dois meses a gente vai, faz os exames, vê as taxas dele, como está tudinho. Se tiver, baixa alguma coisa, passa a medicação, se não tiver, vem para casa. Eu tenho medicação em casa, caso ele tenha hemorragia e tudo, eles disponibilizaram algumas doses para ficar em casa, como também agora disponibilizaram mais umas doses para que ele faça o usado antes, durante e depois da cirurgia. É bem difícil, né, a situação? É, assim, difícil por conta que já são quase 10 anos de luta e assim, é uma coisa que a gente vai fazer a cirurgia, acha que aquela é a última e sempre dá alguma coisa errada. E você é humilde, né? É, além de dizer, eu não tenho condições financeiras, eu não posso trabalhar, porque minha vida é dedicada a ele, porque não tem quem vai para a consulta, não tem quem cuide, ele é muito dependente de mim em tudo. E hoje, como é que você vive financeiramente? Hoje, financeiramente, eu tenho o Bolsa Família, que é o que me ajuda muito, pessoas da família ajudam também e é assim que a gente vai vivendo. Você não trabalha? Não trabalho. Minha vida é só tomar conta dele e do pequenininho que eu tenho. Além dele, tem um menor? Tenho um de 3 anos. E atualmente você está morando na zona rural de Vertentes? É, estou morando na zona rural de Vertentes. Até em questão de carro também, a escola lá, principalmente por pequeno, é melhor, porque assim eu não posso estar saindo para levar. Aqui mesmo eu tenho que ir para a cidade ou então ele ir para gravatar. Então lá eu achei melhor e lá a gente se livrou do aluguel, né? Porque tinha lá um quartinho, né? A casinha que foi feita lá. Aí a gente não terminou, não mais entrou para dentro, porque estava apertando ainda mais a renda a gente morando de aluguel. E qual tipo de ajuda que você quer? Olha, minha ajuda, se quem puder me ajudar com fralda, alguma parte financeira. E hoje eu venho aqui, encarecidamente, pedir que se aparecer um anjo, uma pessoa que tenha condições ou que seja um médico, alguém que possa ajudar ele a ter outra opinião médica sobre o caso dele. Porque assim, eu sei que ele é bem cuidado no IMIP, mas são tantas idas e voltas e a gente acha que está indo, depois volta tudo de novo. E eu como mãe, eu peço encarecidamente, se tiver um anjo que possa me ajudar com outro tipo de consulta, em outro lugar, outra opinião médica sobre o caso dele, ver se pode fazer alguma coisa diferente que ainda não foi feita, que me ajude, porque já são quase 10 anos de luta e é como se eu estivesse nadando, nadando e depois não tem jeito. Então você tem esperança de encontrar um médico, um amigo, um anjo que ajude você a cuidar do seu filho? Tenho. Por isso eu lhe chamei aqui, o meu maior motivo dessa campanha é essa, ver se aparece um anjo que dê uma opinião, que me ajude com ele, porque não está fácil. Já são quase 10 anos, entre idas e volta para Recife, eu não encontro nem as internações que teve, já são 11 cirurgias, entre grandes e pequenas, e eu estou nessa, parece que eu não saio do canto. Quanto mais eu luto, eu não saio do canto, sempre voltando para a estaca zero. Como agora foi feita essa cirurgia, há quase dois anos, e na minha mente era a última, que ia dar tudo certo, que ali a gente só ia ficar acompanhando o tratamento dele. Mais uma vez ele voltou a estaca zero de novo. Ele vai ter que mexer para tentar refazer a cirurgia dele, porque deu problema de novo. Isso machuca o seu coração como mãe, né? É, porque todo vem um sofrimento novo, né? Todo vem um sofrimento novo, e a gente fica sem saber o que é que vai, para onde vai. Eu não tenho condição de pagar um plano de saúde para ele. Minha condição não dá. Então eu dependo de tudo do SUS, e das pessoas que se comovem com a situação, ver o que a gente está passando e ajuda. Ô Jacelma, se alguém quiser ajudar em relação às despesas após a cirurgia, você tem um PIX? Tenho. Qual o seu PIX? É o 819-9358-3871. O nome de Jacelma Maria. É seu celular? É. É seu contato? É. Qual é o nome completo do PIX? Jacelma Maria do Espírito Santo. Só ajudar se aparecesse o nome completo? É. Só ajudar se aparecesse o nome completo. Repita o número. É o 819-9358-3871. Tem esperança de encontrar ajuda através de um anjo, para ajudar a cuidar melhor do seu filho? Tenho sim. Que desistir do tratamento dele, desistir dele, eu nunca vou. E eu tenho fé em Deus, que Deus vai botar uma pessoa na minha vida e vai dizer, não, eu vou entrar com você nessa batalha e a gente vai conseguir. Eu vou conversar rapidamente aqui com o pequeno Rian, que quando eu vim aqui, ele era bem menor, né? Ele já está com 9 anos, caminhando já para 10 anos. Tudo bem, Rian? Tudo bem. Você lembra a pergunta que eu fiz a você na outra vez? Não. Não lembra. Quando você crescer, o que é que você quer ser? Bombeiro. Bombeiro. Por quê? Porque eu tenho vontade de ser bombeiro. Para salvar vidas? É. Muito bem. E na esperança de ter uma qualidade de vida melhor, com essa cirurgia que está para acontecer, né? É. Então está certo. Boa sorte para você, viu? Obrigada. Então está aí a história do pequeno Rian, que de fato precisa da sua ajuda. Eu vim conhecer de perto, já conheço essa história há um tempo, e realmente eles precisam da ajuda do povo de bem. Com imagens de Beto Melo, Jota Lima, o comunicador da verdade. Obrigada.